Vem aqui no meu coração Sinto às vezes como um turbilhão Que me ataca e joga no chão Toda esperança que restou então Vem e volta e me sinto só Mesmo havendo gente ao meu redor E percebo que o lugar melhor É ficar juntinho de quem é maior A calma e a alma, a queda aí O Pai tá cuidando de tudo pra ti Descansa nos braços de quem te quer bem O Pai não despreza o amor de ninguém Sossega, entrega, espera Vai ficar tudo bem, tudo bem Vem aqui no meu coração Já não sinto aquele turbilhão E no chão eu só vou lhe prostrar Porque minha alma quer lhe adorar Os meus olhos olham para o céu E recordam que Deus é fiel E é de lá que o socorro vem Porque seu cuidado sempre vai além, além Amado da minha alma, descanso em ti O teu refrigério É tudo pra mim Tu tens o domínio de tudo nas mãos E sabe o anseio do meu coração E sabe o anseio do meu coração Sossego, entrego, entrego E espero Tudo bem, tudo bem, tudo bem Acalma minha alma, a queda aí O Pai tá cuidando de tudo pra ti Descansa nos braços de quem te quer bem O Pai não despreza o clamor de ninguém Sossega, entrego, entrego, entrego Espera, vai ficar tudo bem Tudo bem O Pai não despreza o clamor de ninguém O Pai não despreza o clamor de ninguém O Pai não despreza o clamor de ninguém O Pai não despreza o clamor de ninguém